ronda 1100 com gil gomes e pensar que antes tudo era maravilhoso e pensar que antes tudo era flor tudo era encantamento era até motivo de inveja de ciúmes de muita gente um casal um casal que se amou uma barbaridade um amor que nasceu cedo um amor que nasceu criança maria aparecida maria aparecida dos santos souza sabe com quantos anos ela casou ela casou com 15 anos de idade e casou com o amor de sua vida o jesus 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 antônio de souza também era um menino ele estava com apenas 16 anos de idade um casal novinho mas um casal que se amava que se venerava que se adorava se amava mesmo foi um casamento bonito todo mundo dizia um nasceu para o outro e parecia mesmo que um havia sido moldado feito para o outro jesus e maria o jesus sempre foi muito esforçado eles morando numa pequena cidade do interior na cidade de severínia severínia fica na região de barretos a 440 quilômetros de são paulo uma cidade bonita pacata 18 mil habitantes que vive de cana de açúcar e laranja severínia foi lá em severínia que jesus e maria começaram a ver os filhos nascerem nasceu o primeiro depois o segundo o terceiro depois o segundo o terceiro demorou mas veio um casal feliz um casal que se amava que lutava e lutava muito ele trabalhando em usina de álcool açúcar não ganhava muito não mas dentro de casa tudo era compensado aquele amor aquele carinho aquela compreensão a casa não era bonita mas era mais bonita do que os grandes palácios porque o enfeite daquela casa era a felicidade a felicidade que tornava aquela casa humilde a mais bonita de todas de lá o tempo vai correndo o tempo vai passando e todo mundo amigos conhecidos familiares vizinhos todo mundo elogiando aquele casal e também não era para menos marido e mulher que bonito marido e mulher não era que ele agarra agarra mas era aquele amor que se sentia no olhar era aquele amor que se sentia em qualquer gesto ele se dedicando de o corpo e há uma família e ela também e os filhos excelentes o mais velho é o Anderson que agora tem dezesseis anos de idade foram anos maravilhosos anos de muito amor de muito carinho anos de felicidade maria a preocupação dela agradar o jesus o que é que ele queria jantar a preocupação dela a ele gostava daquilo então ela preparava aquilo exatamente como ele gostava e ele não era diferente não até ansioso sempre perguntando a ela o que é que ela queria o que é que ela estava querendo precisando e com os filhos tanto ele como ela também do mesmo jeito assim era maria assim era jesus assim era este casal assim era esta a família feliz o tempo vai passando e de repente as coisas começam a mudar e começaram a mudar de uma maneira que lentamente foi sendo percebida jesus jesus o salário dele jesus começou a ficar inconformado porque trabalhava trabalhava e nunca tinha nada trabalhava trabalhava e cada vez ganhava menos trabalhava trabalhava e cada vez o seu salário dava para comprar menos jesus ele ouvia no rádio e na televisão maravilhas olha agora a moeda está estabilizada agora tudo está bem agora não tem inflação agora é agora agora graças a deus agora o pobre está comendo mais agora mas não era isso que acontecia na casa dele não era isso que ocorria na casa dele o que importava para ele se havia uma estabilidade da moeda agora se não havia inflação ele nem entendia o que era isso se havia uma equiparação real e dólar ele não entendia o que ele entendia é que antes pelo menos ele podia comprar mais coisas e agora não antes ele não ouvia tanta choradeira de todo mundo e agora sim e a perspectiva era que oito por cento no final de um ano de aumento do outro ano então continuaria a mesma coisa e ele trabalharia sempre para o feijão da janta isto quando tinha feijão na janta ele começa a entrar em pane tudo era bonito quando ele estava com seus 20 25 30 anos mas agora todos os filhos em idade escolar material escolar isto aquilo aquilo outro despisas que aumentavam e o salário que se encolhia ele começa a ficar nervoso de repente não ele não era ambicioso não ele não pretendia riquezas não tinha sonho de riquezas tinha sonho só de estabilidade sonho de paz e trabalho e ter um mínimo compatível para poder viver decentemente aliás senhores uma das grandes balelas uma das grandes mentiras do brasil é esse tal de salário mínimo porque o salário mínimo segundo nossa constituição que a nossa carta máxima que todos nós devemos respeitar e respeitamos o salário mínimo em tese é o seguinte é o mínimo que um trabalhador deve ganhar para viver com decência e dignidade eles acham que 120 reais por mês dão decência e dignidade dão decência e dignidade há uma vida de um trabalhador decência e dignidade no coração na mente mas não na maneira de viver porque quem ganha um dois mas todo mundo sabe e quantos jesus existem por aí e quantos estão perdendo de repente até aquele prazer até aquele prazer pela vida e quantos estão perdendo aquela vontade eu vou trabalhar mas pelo menos no final do mês eu coloco comida dentro de casa eu coloco comida dentro de casa meus filhos comem minha mulher pode me sorrir eu posso comprar o mínimo necessário porque o resto eu tenho família, amor, dignidade, honra mas agora ele começou e daqui a um tempo e depois e aquele medo que assola todo brasileiro aquele medo que faz parte do cotidiano da minha vida da sua vida da nossa vida porque a gente lê o jornal a gente ouve o rádio a gente ouve o noticiário de televisão e o que diz este noticiário a crise o desemprego a indústria e a gente tem medo a gente tem medo do desemprego a gente tem medo que o desemprego bata a nossa porta se trabalhando está ruim se trabalhando está mal imagine sem trabalho imagine depois arrumar trabalho aonde demitiram 30 aqui 40 lá e a gente ouve falar teve corte em tal local teve corte em outro local e a gente vive com medo agora imaginem numa cidade pequena imaginem em severínia imaginem aonde o emprego é muito difícil Jesus vivia apavorado e tudo isto foi a razão da sua metamorpose da sua transformação ele começou lentamente a mudar nervosismo ele chegava em casa agora já não era mais o Jesus de antigamente e nem mais encontrava a Maria de antes a Maria agora tinha outras preocupações o que é que ele gostava de comer antigamente ela perguntava para fazer para preparar agora é o que é que podia comer o que é que dava para comprar os problemas Jesus ele fica nervoso qualquer coisinha é motivo para ele explodir explodir e a mulher diz para ele por que explodir com a gente por que explodir com sua mulher e com seus filhos e quantas mulheres fazem essa pergunta se você tem problemas por que explode dentro de casa com quem não tem nada a ver com isso por que você está explodindo comigo não tenho nada que ver com isso mas se o homem pudesse analisar esse tipo de homem que explode dentro de casa ele diria vou explodir com quem vou xingar o patrão vou explodir com quem com o sistema econômico vou explodir com quem com o policial que está na esquina infelizmente ele vai explodir com a pessoa errada a mulher compreende a mulher sabe por que aquilo está acontecendo mas ela também não tem culpa ela sabe que o marido é bom ela sabe que o marido é excelente pessoa honesto trabalhador que gosta dela e da família dela dos filhos mas ela sabe também que ele não deve de repente gritar por nada ela sabe o porquê daquilo e compreende mas também na primeira vez compreende na segunda na terceira na quarta ela grita também e então ele grita daqui e ela grita de lá e então eles gritam e então aquilo que era um lar começa a se transformar num poço num poço de problemas apenas e isto acontece em centenas em milhares de casas de repente um casal que se amava de repente uma família elogiada aplaudida invejada por tanta gente está brigando e briga é como se amarrar uma corda com vários nós e ir puxando a briga vai aumentando e vai ficando interminável cada vez ontem você falou aquilo ontem foi ontem hoje é você que está falando anteontem e vão ficando mágoas e vão ficando mágoas o espaço que antes no coração era reservado a amor a carinho começa a ser ocupado por mágoas preocupações por mais cadê a felicidade aquele casal foi tão feliz aquele casal acabou o amor não não acabou o amor Jesus ama Maria Maria ama Jesus o casal se ama então por que não se deita e se ama por que não faz amor porque as circunstâncias estão levando o casal a se levantar e a brigar e mesmo que se faça amor depois vem a briga meu Deus qual a solução para pessoas ricas quando surgem problemas matrimoniais existem os analistas matrimoniais os conselheiros matrimoniais mas quando acontece na periferia aí é até pior porque tem a vizinha que faz fofoca tem um outro amigo que está no bar o negócio é o seguinte eu estou aqui porque minha mulher não me compreende chego na minha casa minha mulher fica falando que precisa disso que precisa daquilo eu sei que precisa mas não tenho dá mais uma e nesse dá mais uma vai faltar mais alguma coisa em casa porque o que ele gasta com aquele mais uma ele poderia comprar algo que não comprou não dava para comprar tudo mas tem o seguinte quando eu chego na minha casa eu mostro para minha mulher quem é que é o homem ele quer dizer que quando ele chega ele grita e o outro que ouve começa a pensar é aquele está certo o meu vizinho está certo a mulher dele não grita com ele porque ele grita primeiro deixa eu gritar também deixa eu gritar também deixa eu gritar também só que a mulher não grita mas grita internamente não grita com a garganta mas grita com a alma e o grito que não sai o grito que vai para dentro é aquele grito que vai cansando e chega num ponto como chegou nesse caso que um caso de amor que um casal que se ama já não pode viver mais lado a lado Jesus ama Maria Maria ama Jesus mas Jesus não vive mais ao lado dela e Maria não vive mais ao lado dele até as camas foram separadas Maria com as crianças dorme no quarto Jesus dorme na sala é uma pequena casa mas dividida Jesus às vezes a noite levanta e quer ter Maria mas não de frustração aquela porta fechada aquela porta trancada então Jesus no outro dia chegar cedo em casa para quê? ele chega mais tarde chegando tarde a noite é menor chegando tarde é menos tempo para ficar sozinho ele chega porta trancada do quarto a janta na mesa para ele esquentar ele com raiva esquenta e deita no fundo talvez até vontade de fazer amor com Maria mas ele deita no sofá e passa raiva Maria lá dentro também do quarto talvez até com vontade de amar o Jesus mas como levantar da cama e ir ao encontro dele na sala no sofá se ontem ele falou tanta besteira se ontem ele falou tantas inverdades Jesus Jesus ama Maria mas vai se separar dela Maria ama Jesus mas não aguenta mais não aguenta mais tanto que Maria conversa com a família com os filhos Maria que entra com um pedido de separação um casal no outro o casal está casado há 20 anos mas casou muito cedo muito jovem lembram? ela tinha 15 tem 35 agora ele tinha 16 tem 36 agora Maria ama Jesus mas pediu a separação dele Jesus ama Maria e não se conforma com esta separação dentro dele ele se pergunta aonde foi que eu errei? o que é que eu poderia fazer? ele errou sim é lógico ele sabe que errou ele sabe que Maria não tinha culpa não tinha e não tem culpa da instabilidade econômica dele mas agora isso ficou perdido nas palavras que um dia ela falou nas palavras que um dia ele falou para magoar não era o que ele pensava mas na hora da raiva na hora da briga não se fala o que se pensa e sim o que se magoa não se fala uma verdade mas sim alguma coisa que vá doer na outra pessoa é a hora da raiva a gente esquece o que falou mas a pessoa não esquece o que ouviu entrou com o pedido de separação e na semana passada chegou para ele e falou a separação agora é um fato eu já fui falar com o juiz de repente Jesus agora aquilo é uma realidade não é uma possibilidade agora aquilo é uma certeza ele se desespera ele fala com ela vamos tentar mas ela diz que não não tem jeito ele bate nela como se isto fosse a solução pela primeira vez ele levanta a mão e bate nela ele decretou o fim mesmo sem nenhuma possibilidade de volta de contorno de retorno Maria ama Jesus mas está com raiva dele apanhou ela já foi ao juiz e vai a delegacia fazer um B.O. para reforçar o pedido de separação Jesus ele começa a pensar fazer o que da vida dele e agora o que vai ser a vida dele sem Maria sem os filhos sem a casa sem o lar aos 16 anos ele casou começar de novo mas ele ama Maria quem sabe quem sabe se ele mudar mas como mudar de repente como mudar é só chegar e falar olha mudei não é como instalar o dedo como num filme porque no filme se pode pular um pedaço e escrever cinco anos depois e mudou tudo e tudo volta a ser como era na vida real não é é o dia a dia é o segundo após cada segundo é bem mais difícil é muito difícil difícil mesmo Maria 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 ama Jesus Jesus ama Maria Maria está no quarto Jesus está na sala Maria continua a mulher direita Jesus continua o homem direito só que aquele casal ninguém mais tem inveja dele ninguém mais tem ciúmes daquele casal quem analisar direitinho vai ter pena vai ter Dó Severínia uma casa pequena na rua Antônio Pereira casa de número duzentos ele chega em casa ele pensou muito durante o dia ele ia conversar com Maria talvez até pedir perdão para Maria talvez até pedir me perdoa Maria mas é difícil é difícil são anos e anos de orgulho e ele quem sabe até para criar coragem quem sabe até para quem sabe uma coragem maior ele ele bebe ele bebe Jesus ele chega em casa Jesus ele chega em casa a porta do quarto está trancada a porta do quarto está fechada Maria já foi dormir as crianças já dormem com ela mas ele precisa falar com Maria ele precisa ele precisa conversar com Maria ele precisa dizer para ela que ele a ama que ele a quer que ele não quer a separação ele bate na porta do quarto Maria não responde ele bate novamente Maria se estava acordada finge que não aí ele quer falar com ela ele vai dizer eu te amo ele bate de novo Maria não responde ele começa a ficar com raiva por que ela não responde por que? ele bate de novo e ela diz a janta está na mesa por que falar tão agressiva? eu quero falar com você ele não queria falar assim ele queria dizer eu quero falar com você mas ele falou eu quero falar com você ele gritou ele falou mais alto o que você quer? quero falar com você não era isto não era isto ela abre a porta a casa é pequena abriu a porta do quarto e está na sala aí ele é que eu gosto de você eu não quero me separar de você não era assim mas foi assim Maria diz que não tem jeito viver com ele era impossível tá vendo? você só grita também você e começa tudo de novo e de novo começa a briga os filhos que acordam ele que? aquela faca aquela faca e está ele pega a faca o casal discute novamente e no auge daquela discussão Jesus que pegou aquela faca vai para cima de Maria e de repente ele queria amá-la ele queria reconciliação ele queria a volta ele queria a paz e de repente partiu para a guerra e de repente com a faca ele começa a esfaqueá-la agora foram golpes e mais golpes cinco facadas violentas que ele deu em Maria Maria que cai o filho o filho de dezesseis anos o Anderson chorando corre e abraça a mãe vai em socorro da mãe Jesus o filho que começa a gritar com ele fica quieto ele está em desespero o filho vem para cima e ele ainda com a faca ele fere o dedo do filho foi então que Jesus olhou e compreendeu ele estragou tudo definitivamente ele queria amá-la voltar com ela reconciliação paz a mulher caída o sangue espalhado com aquela faca mesmo Jesus dá um golpe em seu próprio pescoço e caiu o filho correu e providenciou socorros Maria e Jesus Jesus e Maria foram socorridos na santa casa local e ali os dois morreram filhos filhos sem pai sem mãe a delegacia de Severínia com o doutor Carlos Donizete Nogueira registrou o turno Jesus amava Maria Maria amava Jesus 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 matou Maria Jesus depois se matou a rádio globo está apresentando . ronda 1100 com Gil Gomes.